Rede TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. Despedida do técnico interino Ademir Fezano Cargo, agora ele retorna ao seu posto de auxiliar técnico no Mais Querido, porque o time já tem um novo comandante, a Josué Teixeira. Ele foi anunciado pelo ABC na sexta-feira passada e se apresenta oficialmente amanhã à tarde durante o treino do Alvinegro. José Teixeira foi campeão da Série C de 2014 no comando do Macaé, o time carioca. Então, seja bem-vindo, Josué, o comando do Mais Querido, que possa agora ter um time mais ofensivo e mais competitivo no segundo turno do Campeonato Estadual e nessa continuidade aí da Copa do Brasil, depois na Série B, que os alvinegros possam comemorar muitos títulos. E olha só, por falar em título, conquista merecida, viu? A América foi campeão invicto do primeiro turno do Estadual, bateu o Alecrim na noite de ontem, um jogo que já começou com polêmica. Vamos dar uma olhada. Quem levaria o título do primeiro turno do Campeonato Potiguar? Alecrim ou América? O resultado da partida começou a ser desenhado aos três minutos, quando o goleiro Fabiano, do Alviverde, foi expulso. Segurou a bola com as mãos fora da área. Aí já mexeu com os planos do técnico Antônio Santoro. Danilo entrou em campo e, de cara, já operou um milagre no gol do Alecrim. Defendeu a cobrança de falta de Daniel Costa. No rebote, o Valber aproveitou e o goleiro fez mais uma grande defesa. Com uma mais em campo, o América não tinha outra coisa a fazer, a não ser aproveitar a vantagem. Max tentou abrir o placar aos 13 minutos, depois aos 23, aos 27 minutos, mas as investidas não vinham dando certo. A marcação do Alecrim também não deu folga. Mas não tinha marcação nem defesa que impedisse esse golaço de cascata aos 39 minutos. Ele chutou de longe e estufou a rede na Arena das Dunas. América 1, Alecrim 0. No começo do segundo tempo, Thiago Potivar, por pouco, não amplia a vantagem rubra. O Alecrim respondeu com o Arens. O volante também, por pouco, não marca aos 37 minutos. Bussato salvou e, no rebote, a zaga americana afastou o perigo. E Max, que no primeiro tempo tentou de todas as formas marcar o dele, finalmente colocou a bola para dentro do gol. Julinho cruzou e o homem de pedra cabeceou, fechando o placar, 2 a 0. América campeão do primeiro turno do Campeonato Potiguar. É um campeonato de ponto corrida, onde todos jogam contra todos. Você tem o maior número de vitórias, o maior número de pontos, o maior percentual de aproveitamento. Defesa menos vazada, com menos da metade da segunda melhor defesa. Ataque mais positivo. Quer dizer, não tem que se discutir, não. Merecidamente, esses atletas fizeram por onde. Quanto ao Alecrim, a derrota custou a terceira colocação no campeonato. E agora, resta esperar o segundo turno. Nós tentamos, entramos com dois jogadores, mudamos as posições dos jogadores durante o segundo tempo todo, ver se encaixavam. Agora é a bola para frente. Fazer o quê? Perdemos o jogo, cabeça erguida. Tentamos, né? A torcida agora parece que começa a esquecer o rebaixamento para a Série C no fim do ano passado. Agora que o América levanta a taça de campeão do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Esse título, ele traz algumas coisas de concreto. Número um, estamos na final do campeonato. Dois, conquistamos a vaga na Copa do Nordeste, que é uma competição que está a cada ano extremamente valorizada. Consequentemente, também vaga da Copa do Brasil. Então, eu acho que isso dá ao torcedor um conforto de que estamos no caminho certo. E, principalmente, dá ao torcedor a oportunidade de voltar já a saborear um título.